Olá, estamos online? Estamos online, finalmente? Meu Deus, gente, se a internet cair, vocês vão me desculpar, é que essa internet tá doida hoje. E o Tio Vini hoje não acordou tão bueno assim, aí o que acontece? O que acontece? Tio Vini se perdeu. Deixa eu ligar lá pra reclamar. Vivian, bem-vinda, William, bem-vindo. Juliana Mara, boa noite. Tôzo, oitozo. Quem mais? Elaine Santos, boa noite. Então, Vivian, eu até penso. Eu quero abrir sim, já tinha até comentado aqui no canal que eu quero abrir. Só preciso ver o que eu vou ofertar. Que eu preciso ofertar alguma coisa pra abrir o Seja Membro, né? Então eu preciso ver o que eu vou ofertar, mas quero abrir sim. A e Dê, Gabriele Ferrez, João Marinho, quem mais? Renata Antunes. Gente. Gente, dá o joinha, tá? Porque a outra live caiu, aí voltou nessa. Porque a outra live eu nem comecei, ela caiu. Então não esqueçam do joinha, tá bom? Que ajuda muito. Oh, meu Deus, Vivian. Vou abrir, vou abrir. Oh, o William mandou ofertar arte. Oi, Vini, Vani. Catia Xanx. Fabibi. Renata Antunes mandou ir pro Toso. Cabenício. Elane colocou você já ofertar o seu trabalho, que é incrível. Obrigada, Elane, sua linda. Meu Deus. Buena noite, gente. Buena noite. Hoje tá zoada. Se bem que agora parece que estabilizou esse negócio. Que ele é assim. Se liga, briga, dá dois gritos e eles voltam no mal. Ah, André, a Silva falou que já chegou no like. Coisa boa. Oi, Vini, Vani, pessoal. A primeira coisa que eu faço é um like. Tá vendo? A Neidinha falou que ela já chega dando like. Oremos, Vivian, oremos. Com a ajuda de vocês eu vou. Eu vou conseguir. Deus quiser. Tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé. Gente, eu escolhi... Eu escolhi hoje. Eu escolhi é muita audácia, né? Eu resolvi colorir este desenho hoje. Por quê? Eu tinha começado ele sexta-feira passada, que eu tava com um pouquinho de crise renal. E hoje, não que eu não esteja com crise renal, mas assim... Oi, gente. Oi, Odete. Oi, Eva. Oi, Odete. Oi, Eva. Mas assim, eu decidi terminar ele, né? Por quê? Me pedi-lão. Me pedi-lão pra terminar. Então vou terminar, que falta pouquinha coisa. A gente vai trabalhar aqui com o Faber Castel da Vida. Que hoje eu vou continuar de Faber. Se eu achar as coisas que eu quero, tá? Porque se eu não... Oi, Kacolorindo. Oi, Fábio. Oi, Kacolorindo. Oi, Fábio. Porque com a dor que eu tô... Quer dizer, com a dor não. Com a disposição que eu tô aqui. Se eu não achar o que eu quero, gente... Eu dano já já essa. Oi, João Marinho. Eu já tinha dado oi pro João Marinho. Você não tinha dado oi pro João Marinho. Depois fica pedindo abraço, né, Vanessa? Não dá não, João. Não dá não. Ignora, ignora, João. Ignora. Melhor coisa que a gente faz nessa vida. Minha mãe me ensinou. Estão te tratando mal? Ignora. Ignora, Vanessa. Onde é civil? Gente, deixa eu adiantar pra vocês sobre domingo. Estou levemente ansioso. Levemente ansioso. Aqui, ó que vamos ter domingo. Oi, Karina. Boa noite. Oi, Karina. Boa noite. Ó que a gente vai ter domingo. Então, vem falado. Aqui a assinatura. Ai, homem colorindo. Poderia ser homem maravilhoso. Olha. Não, e ainda tem a assinatura dele. Tá, tem a rubrica dele. Rubrica. Boa noite. Oi, Alain. Então, assim, ó. Domingo a gente vai ter... Flores de toso. Flores de toso. Oi, Fabiana Samelo. Agora vocês querem... Oi, Fabiana Samelo. Agora vocês querem saber da melhor? Eu vou liberar esse desenho aqui no canal. Só que é só domingo. Tá bom? Então, ó. Oi, Evelize. Tá ali aqui. Tá ali aqui. Tá bom. Oi, Evelize. Tá bom, ó. Aí, domingo. Aí a gente vai colorir. E aí eu tava com uma ideia. Vê se vocês acham legal. O que eu tinha pensado? Não sei se vocês vão topar. Eu tinha pensado em fazer uma no lápis de cor aquarelável. Aí fazer outra na aquarela escolar. Fazer outra na aquarela Ecoline. Que é aquela aquarela líquida. E fazer outra na aquarela profissional. Assim, tipo... Não sei se nessa sequência. Mas vocês entenderam. Tipo, cada uma com uma técnica diferente. Tipo, com um produto diferente. Vocês gostaram? E eu vou liberar domingo. Quer saber como é que eu vou liberar? Tem que vir pro canal domingo. 9 e 20, tá? 9 e 20. Qual o horário? 21 e 20. Ouvi bem? Oi, Suzane. Boa noite. Ouvi bem? 21 e 20. É isso que eu quero. Oi, Suzane. Tá bom? Então, às 21 e 20. No domingo a gente vai colorir alguma dessas aqui. Ou, não sei. Até mais de uma. Não sei se dá tempo. Porque eu faço muitos detalhes, né, gente? Você sabe que eu sou o rei do detalhe do negócio. Eu gosto de ficar fazendo detalhes. Oi, Renata Cartacho. Ai, eu gostei disso. Dício. Tô gostando da ideia. Gostou da ideia? Então, porque eu pensei assim. Muitas amigas minhas têm essa aquarela escolar. Né? Até um dos motivos. Foi a que eu comecei há 500 anos atrás. Mas, eu pensei em usar a aquarela escolar, a Ecoline, o lápis escolar, aquarelável e talvez uma aquarela profissional ou uma aquarela estudante. Não saber? Não sei se não, não é mesmo? Tá bom? Aí, domingo, eu explico pra vocês como é que vocês vão ter acesso a essas belezuras. Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu até colocar aqui um dado importante. Oi, Thalita. Thalita Aquarela. Thalita Aquarela. Ah, estávamos falando que domingo teremos a aquarela neste canal. E hoje também teremos. Hoje também, mas teremos flores de toso com várias aquarelas diferentes. O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, tá, gente? Se vocês observarem, tem assinatura do toso nas quatro. Por que tem assinatura nas quatro se é uma página só? Oi, Mi. Boa noite. Oi, Mi. Boa noite. Amor, posso terminar de explicar? Eu sei, mas decora o nome rapidinho. É porque eu não consigo finalizar a exclamação do negócio. O que acontece? A ideia é que a folha seja assim inteira mesmo. As quatro numa folha só, tá? Mas eu gostei que o toso assinou assim porque o toso me conhece. E o toso sabe que assim, a partir do momento que eu comprei ou que eu ganhei uma ilustração, eu gosto de seguir do jeito que eu quero. Então, o que acontece? Eu tô pensando em recortar elas. Porque eu gosto de trabalhar separado, entendeu? Então vocês podem até, quando pegar o arquivo que vai ser liberado, domingo, vocês podem até pegar uma delas e fazer grandona, se vocês acharem mais fácil colorir grandão. Tá bom? Se vocês acharem mais fácil, pega uma só e imprime no A4. Não tem problema. Eu quero colorir desse tamanho, porque live, né? Porque senão a gente vai levar um mês pra terminar uma flor. Mas assim, eu quero pintar nesse tamanho, mas eu vou recortar em quatro pedaços. Eu não quero colorir assim, todas juntas. Eu quero recortar em quatro partes. Sim, o toso vai fazer um livro em PDF só de botânico. Vai ter aves também. Já tô adiantando pra vocês, que vai ter aves. Mas assim, no geral botânico. E aí eu quero... Só que aí eu pedi pra ele liberar essa, porque eu fiquei afim de colorir com vocês. E eu achei que tinha todo sentido do mundo. Tá bom? Então vamos colorir juntos, domingo. E eu vou liberar a imagem pra vocês. E aí, usem do jeito que vocês quiserem. Quiser recortar em quatro, quiser colocar duas numa página só. Editem, brincem, façam o que quiserem. Tá bom? É isso que eu queria dizer. Nem pedi permissão pro toso pra fazer isso, mas se ele me conhece, ele sabe que é assim que vai funcionar. E outra, gente. Uma vez que a ilustração tá na casa de vocês, tá no celular de vocês, é de vocês, tá? Essa foi dada. As outras vai ser comprada num pack, provavelmente, quando ele terminar. Mas tá aqui, tá? São quatro flores lindíssimas pra gente colorir. Agora eu posso dar oi. Agora eu posso dar oi. Quem chegou? Deixa eu lembrar. Coloridos da Dri. Coloridos da Dri, bem-vinda. A Suzane, eu não sei o que tinha dito. Suzane, eu já tinha dito. Tatiana Monteiro. Tatiana Monteiro, boa noite. Coloridos da Dri, né? Quem mais? Gente, a Vanessa é meio doida, tá? Então, se eu não der oi pra alguém... Alguém aí, levanta a mão. Coloca oi aí de novo, que a gente dá oi outra vez. Lívia Faneco, boa noite. Lívia Faneco, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu vi hoje esse negócio. Oi, Erika com a H, boa noite. Erika com a H, boa noite. Precisamos juntar mais um pouco de coisa, mas ele pode ter um caso pra você. Lógico, a gente vai reforçando. Amor, eu preciso só que você pegue a água ali pra mim, pela primeira vez na água pra mim mesmo. Regiane... Vida? Regiane. Regiane. Oi, estou colorindo o reino animal, mas que dificuldade. Qual o lápis melhor para este livro? Oi. Oi, Regiane. Ai, nossa, faz tempo que eu não pinto reino animal. Eu gosto de usar lápis macio nele. Eu pintei de uma amiga e usei lápis macio. É um super soft, um faber aquarelável. Funciona bem. Lápis mais maciozinho, porque a página dele tem um pouquinho de textura, né? Tem que ser um lápis que gaste bem, assim, pra cobrir tudo. Vai ficar chegando. Vai chegar a outra. Vai lá. Thaís Guedes! Vânia Moreira. Vânia Moreira. Quer dizer, Ádia também. Ádia. Sueli Silva. Sim. É isso aí. Ponto. Não vou entrar. Gabriel Costa. Agora fiquei com sotaque de carioca, do nada. Bom, vamos gravar de novo, vamos gravar de novo. Gente, eu vou dar já já um anúncio. Não, né amor? Porque eu não vou colorir. Já já eu vou dar um anúncio de novo, que eu já dei um pouquinho antes, mas... Eu vou reforçar. Certo. Ai meu Deus, meu lápis quebrou a pão. Vão. Não, hoje eu fiquei encafeçado, tava falando com a dor. Falei, não. Aí mandei mensagem pra o Toso. Falei assim, amigo. Falou, pode, criatura. Então, bora. É que eu vejo tudo antes, né gente? Eu tô de zóio em tudo. Vamos lá. Ó, eu vou começar usando 089, tá? Como vocês podem observar, eu uso pouco esse lápis, tá? Carol Castilho, bem-vinda. Aqui, ó. Eu uso pouco esse lápis, como vocês puderam observar. Tadinho, meu Faber Castilho tá um cotoquinho. Mas é o 089, que é o Canela, tá? Eu escolhi trabalhar com Canela porque é uma cor meio que padrão da Faber, né? Então, eu vou começar com ele. Vou aplicar aqui, ó. Onde eu quero sombrinhas. Então, aqui eu quero um pouquinho de sombra. Ó lá. Oi, Graçanela. Graçanela. Bem-vinda. Aqui, ó. Todos muito bem-vindos. Então, bora. Bora. Vou apontar mais um pouquinho. Eu preciso de uma ponta mais fina. Eu e a loucura da ponta fina. Gente, tô usando a mão bem levinha, tá? Tá colorido. Não, eu acho que tá bom. Porque ela é tão pequenininha, não. Então, dá pra dar um zoomzinho a mais? Como é que tá indo o seu celular? Deixa eu ver. Vamos ver, que tá compartilhada. Então, eu posso colar de casa. Aqui, ó. Deixa eu ver. Oi, Fernanda. Olha, senhor. Ah, eu acho que tem que subir um pouquinho esse... Porque, ó. Ele tá ficando bem baixão lá do negócio. Ele tava bom até, mas quando desvão ele vai ser eu. Não, amor. É que aqui, ó. Cobre. Ah, tá. Entendi. Entendeu? E aqui, a Regiane falou. Hã? Hum. E aqui. Ah, tá. Entendi. Amor, eu tenho Faber. Estadler. Léo e Aquarela da Faber. Ajuda eu. Obrigada. E amo vocês como rica. Obrigado. O Stadler. O Stadler era aquarelável? Se o Stadler for aquarelável, acho que é um bom lápis. Agora, se o Stadler for seco... Ah, eu não sei. Se o Stadler for aquarelável, eu acho que os aquareláveis da Faber. Canela é uma cor muito linda. Obrigado, Suzane. Ah, então é melhor sair de Faber o aquarelável. Acho que é quanto mais macio, nesse caso, melhor. Feliz de estar ali, discutindo com todos. Que não está interessante. Está lindo. Obrigado, Feliz. Feliz fez meu papel. Ela fez meu papel enquanto estava ocupado. Enquanto estava respondendo o meu inscrito. Já ia dar bronca, entendeu? Já estava preparada para dar uma bronca. Mas eu estava mais interessada em responder o comentário. Olha lá. Eu vou fazer todas as sombrinhas. É engraçado isso, né? Do lápis de cor. Porque eu acabo fazendo todas as sombrinhas. Porque o lápis de cor, ele meio que fica limpo. Emprastado, né? Quando você joga água. Então, assim. Eu trabalho diferente. Porque na aquarela, geralmente, eu trabalho pela luz, né? E não pela sombra. Mas está bom. Exatamente. Oi, pessoa. Persoesa. Oi, Persoesa. Gente, hein? Correndo, fico doido. Ainda bem que você chegou. Gente, eu estou usando os pincéis da Daiso, tá? Esses daqui, ó. Então, o lápis é Faber-Castell aquarelável. E os pincéis é o pincel da Daiso. Certo? Dios mio. Aí, ó. Molhei o meu pincel aqui. Peguei o zero, que é mais fininho. É, é um postcard. É, um postcard. Ih, agora está coberto. Eu não sei. Eu quero mais. Isso daqui eu já pedi para a Babi. Ela falou que é a vestinha. Não me respondeu mais. Eu acho que ela bem nunca me dá. Vamos dar uma mensagem cobrana lá de novo. Porque eu estou afrontoso. Aqui, ó, gente. Ó. Pode ser uma aguinha. Você deu a primeira camada de cor. Vou, vou aquarelar, amiga. Mas, claro que sim. Está achando que o desenho é tudo aquarelado? Isso aqui foi tudo aquarelado, amiga. Nada tem lápis seco aqui. Tudo foi aquarelado. Tudo aquarelado. É esse o nome, né? É o... Não, é o nome do livro. O nome da autora deve estar aqui, ó. Mary Barker. É isso, né? Mary Barker. Exatamente. Agora aqui eu vou trabalhar ao contrário, ó. Eu vou jogar a sombrinha do Canela aqui embaixo do queixo. Oi, Dom. Oi, Dom. Que é o 089. Ai, chegou bastante gente. Deixa eu falar de novo. Gente, domingo... Deixa eu tirar o zoom. Queremos uma live especial. Domingo, às 9h20. Que horas que é domingo a live, gente? 21h20. Aqui é a live no canal do Tio. A gente vai aquarelar essas flores do Toso, tá? São quatro flores diferentes. O Toso fez esses desenhos. Faz parte de um projeto de um livro em PDF que ele vai lançar em breve. Mas, eu gostei muito dessas flores porque elas são quatro opções. Eu gosto de ter quatro opções. Então, eu conversei com o Toso se ele poderia disponibilizar para o meu lindo canalzinho. E ele disponibilizou para eu poder liberar para vocês. Como que eu vou liberar esse desenho para vocês? Vocês só vão descobrir domingo. Tá? Então, domingo... Domingueira... Às 9h20. Eu vou começar a pintar esse desenho aqui no canal e falo para vocês como que a gente vai fazer. Tá bom? Então... É isso, tá? Domingo. E aí, qual que vai ser a ideia para domingo com isso daqui? Deixa eu explicar para vocês, tá? Eu pensei no seguinte... No seguinte... Pera aí. Eu pensei assim, ó. Vou pegar algumas opções para vocês entenderem. A ideia para domingo. Não. Eu consegui. Eu me resolvi. Aqui, ó. Então, a minha ideia para domingo é mais ou menos assim, ó. Cadê, vida? Coloca a minha mão que eu coloquei aqui. Pera. Um, dois... Três e quatro, né? Três. Não, mas aí eu tenho que pegar outra aqui, ó. Cadê a outra? Tá aqui. Tá. Qual que é a minha ideia para domingo? Vou explicar para vocês. A minha ideia é o seguinte. Fazer uma delas com lápis de cor aquarelável. Fazer outra delas usando Ecoline, tá? Que é tipo um Nanquim, né, gente? Eles chamam de aquarela líquida, mas quando você estuda a formulação, você descobre que é como se fosse um Nanquim. Tá? Mas funciona bem. Então, fazer uma delas com Ecoline. Uma delas com lápis de cor aquarelável. Uma delas com Ecoline. Aí, uma delas usar aquarela escolar. Tá bom? E a outra, a gente pode decidir entre uma profissional ou uma estudante. Ai, isso tá sujo de aquarela. Ou uma estudante, tá? Tá sujo que eu tava usando, tá, gente? Pra brincar. Essa é da Van Gogh. Essa é da Senelieira. Eu também tenho da... Pera lá que eu tô perdido, gente, hoje. Eu também tenho da Cotman. Então, a gente pode fazer uma... É isso. Uma lápis de cor aquarelável. Uma Ecoline. Uma... A da Pentel, que é escolar, que minhas amigas têm. E a outra, a gente pode usar uma dessas três. Ou a profissional, logo de cara. Ou alguma das duas que é estudante. Tá? Aí a gente... Mas aí a gente decide junto. Porque você sabe que eu gosto de decidir isso na live, na hora. Eu abro a gaveta e falo... E aí? E aí você fala... Vai de tal coisa, vai de tal coisa. Eu conto os what's e a gente faz. E nós faz. Mas domingo eu libero, tá? É isso. A gente acabou não lendo os comentários. Cadê? Cadê? Agora que me toquei. Achei que era estâmbada sozinha, mas é um adesivo. Sim, menina. Um washtape. Uma washtape. Da Tia Vânia. Até perdi a washtape nessa altura do campeonato. Aqui, ó. Mas é uma washtape super larga. Ela parece uma toalha de mesa mesmo. Se você quiser aqui, ó. Dá pra se esparadrapar inteiro. Cadê? É, amigos. Tem até setembro, que é meu nível. Carol, achei que ele gostou das flores. Vini fazendo suspense. Marcado no calendário. A Suzane já colocou. Vai ser lindo. Ai, amiga. Eu posso mostrar aquele... Ai. Não posso. Queria, mas não posso. Ai, gente. Tão linda que eu vi. Tão linda que eu vi assim. Fica quieta. Ai, gente. Vou ficar quieta. Tá. Persuesa tá aí, Persuesa? Ou tá corrida? Me diga. Me diga, me comente. Ai, que rica. Adoro. Certíssimo, amiga. Tem que estudar mesmo. Eu já tinha comentado, Vida. Vida, eu tô do seu lado. Começa a ler aqui, aí eu tenho que ficar falando. Mas eu já sabe o que eu falo. Então, mas eu tava lendo sozinho. Você não tava nem lendo nada. Mas eu tô lendo sim. Eu tô lendo. A Liza falou, esse aqui é o Domingo Promete. Domingo Promete. Dá zoom ali, Vida. Ok, Vida. Ok, Vida. Pronto. Gláucia, eu quero, eu quero. Não sei o que é, mas eu quero. Amiga, esse daqui, ó. Os desenhos de Dono Toso, ó. São quatro flores. Amor, tiro zoom de novo, Vida. Você vai ficar brincando de zoom hoje. Eu não ligo. Eu brinco. Aqui, Gláucia. Ó. Ilustração by Giovanni Toso. Ilustração by Giovanni Toso. A minha impressora deu uma borradinha. Eu vou imprimir de novo, tá, gente? Que eu coloquei o lado do... Pontilhado. Do pontilhado. Coloquei errado. Não tem problema. Porque é tão linda que eu vou criclo ali mais de uma vez. E aí, ó. São quatro, mas vocês podem tirar. Podem imprimir uma grandona na folha. Oi, Jugaltério. Tá com ótima qualidade. Oi, Jugaltério. Tá com ótima qualidade. Tipo, ceguetas que nem eu, gente. Vocês vão poder assim, ó. Tá bom? Oi, Roseli. Oi, Rô. Aí vai ficar desse jeito, tá bom? Vai ser o desenho do Toso no domingo, às 21h20. E a gente vai fazer com vários materiais diferentes. Certo? Deu mais baratinho, mais carinho. Cadê? O que eu queria dizer é o seguinte. Ô, Geraldine. Volta aqui, mulher. Que eu quero falar de você. A gente tá aqui, sabe? Tem um trabalho difícil. Um trabalho árduo. Você não valoriza o meu trabalho. O que? Se você tá aqui, manda mensagem pra gente. Vamos lá. Aí, ó. Continuo trabalhando com canela. Tá, tá bom. Gosto muito de trabalhar com esses lápis, porque tem um preço bom até. Lembra muito a infância, né, gente? Assim, a infância tinha era rico, né? Porque a minha infância... A minha infância mesmo... Não lembra. Se eu não te reconto. Tá, tá bom. Tá indo. Agora chegou, amiga. A gola... A gola chegou. Vamos lá, amor. Mami? Cadê a mami que eu não vi, mami? A mami eu não vi, não. Cadê mami? Aqui, ó. Tá agradecendo tudo. Parabéns de fã. Oi, mami. Gente, ó. Pra quem ainda não tem os Fabricastel aquarelável, Dona Geraldine está fazendo uma baita promoção lá na loujinha dela. Ou pra quem quer repor, né? Quer dizer, a pessoa quer repor. Tipo, eu repunharia tudo. Eu repunharia tudo. Então, ó. Corre na papelaria, peregrina. Ai, eu tô muito chique. Socorro. O fã até cai. Corre na peregrina. Tá bom? Tá aí, ó. O endereço é este. Tá bom? Ficou muito lindo, amor. Gostaram? Então, assim. Pra quem ainda não tem... Ela tá... Eu tô usando aqui o de 48, tá, gente? Ela tem lá o de 48 e de 60. Os dois estão com preço bão. Então, pra quem quiser, ó. Corre lá. Tá aí o... Cristiane Reins. Ainda não consigo pegar o danado nome dessa mulher. Eu vou treinar. Eu vou treinar. Eu tô treinando. Ela entra toda lá e eu treino um pouquinho. Monique de Moraes. Olá. Thaís Carraco. Olá. Jana. Jana, olá. Eu preenso muito o teu trabalho. Eu posso ser um prazer que tô aqui quietinha, só de olho. Oi, Jana. Obrigado. Olá, gente. Olá. Ai, que emoção. Tá bom? Então... Corre na peregrina. Não é publi. Ainda não, tá, gente? Que ela tá crescendo. Mas ajudem ela. Hashtag não é publi. Mas... Corre lá na peregrina. Quem ainda não tem um lápis. É muito bacana. Quem quiser repor. Tem o de 48 e tem o de 60. Estão com preços bem bonzinhos. E aproveita. Já compro uma caneta gel. Né? Que tão me falando de uma caneta gel. Eu vou pedir a minha. Que eu tô metido. Eu vou pedir a minha caneta gel da Molin. Que tão dizendo que é mara. Vocês sabem que eu tenho um viciozinho, né? Em não usar pra fazer meus olhinhos caneta gel. Eu não abro mão. Não uso muito em flor. Às vezes uso. Quando a borda... Talvez amanhã eu tenha que usar. Mas enfim. Quer dizer. Talvez domingo eu tenha que usar. Mas é isso. Tá bom? Então, ó. Tá aí. Peregrina Papelaria. Sigam. Tá? Tem o Instagram também. Que é o... Arroba. O nome da papelaria, né? Gente. Peregrina Papelaria. Mas se quiserem ir na loja. Dar uma olhada nos preços. Aproveitem. Tem algumas coisas em promoção. Tem aquarela lá também, inclusive. Tem aquarela da COI. Que é muito boa. E tem um guacho da Giotto, eu acho. Um tempura. Um tempura da Giotto. E tinha mais coisa. Tinha umas canetas lindas. Gente. Gente. Tem uma caneta mais linda que a outra. Façam como eu. Vejam as canetas. Exato. E se não tiver lá. Ela tá falando que ela corre atrás. Então procura. Essa mulher no Instagram. Coloca seu Instagram aí, mulher. Que eu esqueci de fazer a chamada do Instagram. Prometo que da próxima eu faço melhor, amiga. Uma pobreza. A gente vai melhorando. Passado o tempo. Aqueles. Tá? Mas tá aí. O Peregrina Papelaria. Daqui a pouco a gente volta. Fazendo mais merchandising. Daqui a pouco a gente volta com mais apoio. Apoio aos amigos. Chumiu. Voltou. Chumiu. Voltou. Desculpa. Eu fico muito emocionado. E é esse lápis que o Tio Vini tá usando na live. Adoro. Mas nem é por causa disso, né, gente? Que você sabe que eu uso esse lápis em todo lugar. Quem acompanha o Corujão aí. Inclusive é amanhã, tá, gente? Corujão. É, tá bom. Amanhã tem... Como é que eu tô falando? Virou... Tá falando... Viniflix. Amanhã tem Viniflix. Olha lá. Eu come... Hoje eu tô fazendo diferente, né? Tô colocando a sombra. Normalmente a aquarela não trabalha assim, tá, gente? Mas a gente modifica tudo. A gente... Né, lápis de cor. A gente pode ser feliz. Oi, Ivone, meu amor. Oi, Ivone. Eu tô colocando a Vanessa. Uma carinha triste. Eu conheço você, Ivone, meu amor. Falei não. Falei com você, filha. Falei. Ivone, Ivone. Ivone, 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 Ivone. Fica pra mim. Olha lá, gente. Eu tô aqui trabalhando toda... Tô trabalhando no Canela. Tá bom? Eu tô ouvindo minha voz. Porque, olha, não aguento mais receber essa reclamação nesse canal, sabe? Não, gente. Ela recebe essa reclamação de mim, doutoso. Coitada. Ela sofre. Corujão. 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 Tá, você não vai dormir hoje, hein, mulher? Ou, quer dizer, amanhã. Hoje é ótimo, né? Amiga, você não vai dormir hoje. Não. Você dorme hoje pra poder assistir amanhã. Presta atenção. Eita, nós. Ela sumiu assim, do nada, de repente? Vai fazer ligação. Ah, gente. Por as áreas, né? Gente. Ajudem essa mulher. É sério. Eu tô fazendo de tudo pra ela não desistir dessa papelaria, porque é muito importante. É mais apetado que ela colocou, então é muito bom. Desistir, tá? Exato. Eu acho uma delicinha. Porque assim, a perigna tá no começo, sabe, gente? Eu tô dando suporte, porque a Geraldi não é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, pelo mundo de colorir mesmo. É uma pessoa que sempre me respeitou e sempre me tratou com muito carinho. E vice-versa. Porque eu quero que meus amigos cresçam, né? É importante. E aí, a Maria, ela falou que eu já estou em alto e bom ponto. E aí, bueno. Então, continua falando alto. Ó, tô voltando com meu... Eita. Sete litros d'água. Agora, você falou, essas flores estão maravilhosas. Obrigada, amiga. Eu fiz na live de sexta-feira passada. Não foi, vida? Foi sim. Foi sexta mesmo. Foi sexta. Aí, depois, eu só coloquei detalhes. Detalhes. Ó, o carioca. A Mônica que mora e chamou. A meia-dala da menina, a perfeita, eu trouxe aí. Também foi na sexta. Eu tô lá bonitinho, mas obrigado. Ó, gente. Agora, eu vou jogar uma aguinha aqui. O que eu tô fazendo? Ó, eu nem tô diluindo tanto pigmento, tá vendo? Eu jogo a água... Eu jogo a água só pra ficar a marcaçãozinha. Ó lá, ó. E a gente tem que ir deixando ele secar, tá? Enquanto a gente vai deixando ele secar... Vini, eu só tenho um aqua brush. Pode usar o aqua brush. Tio Vini usa o pincel que o Tio Vini é clássico. Clássico, porém moderno. Sabe? Obrigado. Você nem tá muito pegando a cor dela. Acho que tá, né? A cor dela. 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 Aí, vamos lá. Vamos continuar aqui. Ai, gente. Eu vou pegar... Ih! Eu vou pegar o amalelo. Achei. Vou pegar... Tava. Você não sabia que tava aqui? Não sabia, não. Por isso que eu falei. Olha aqui. Que louca, cara. Que louca. Que louca, cara. Nossa, que louca, cara. Toma. Aí, gente. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar a ir pra outros cantos. Enquanto vai secando ali. Então, ó. Vou jogar um pouquinho desse daqui. Eu não tô falando os números, né? É que agora eu só usei o canela, né, gente? Agora a gente vai começar a colocar cores... Diferentes. Esse daqui é o 013. Eu vou jogar um pouquinho de 013 aqui, ó. Onde vai ser a minha sombra. Aí, eu vou jogar um pouquinho de 013 aqui, ó. Onde vai ter um vinco. Aí, eu vou jogar também um pouquinho de 013. Ah, eu já não sei, gente. Eu tô ficando confuso. Tá? Não. Já sei. Um pouquinho de 013 aqui, ó. Tudo eu usei até agora só 089. Que é o canela. Tá? Só usei o 089 com a mão fraquinha e fica aquarelando. Mas a gente vai fazer mais camadas. Ó lá. A gente vai dar uns vinquinhos aqui, ó. Pra fazer design. Aí, aqui, eu já vou pintar tudo, sabe? Agora eu vou pegar o amarelo. Que é o 007. Eu tava usando o 013. Agora eu vou usar o 007. Ó lá. E eu vou ir preenchendo. E deixando os espaços em branco, lá, ó. Onde vai ter mais brilho. Aí, a gente vai deixando em branco. Aqui já não vai ter tanto brilho. Já posso preencher. Tá bom? Aqui também, ó. Já posso preencher. É um lápis escolar? É um lápis escolar. Porém, é um lápis escolar que eu gosto, tá, gente? Eu defendo esse lápis há muitos anos aqui no canal. Porque é um lápis que eu me dou bem. Eu verdadeiramente me dou bem. Eu amo também. Ó, aí, eu quero agora. Tá, peraí, deixa eu pensar. É isso mesmo? É isso mesmo, vida. Preciso do marrom claro. Acho que tá aqui. Aqui eu chamo de óculos, chamam de marrom claro. É só nessa coisa que a Faber nunca se decidiu. É o 083, tá, gente? Então, agora eu vou pegar o 083. Ah, a Jana falou. Então, o livro eu quero e preciso. Almeida pretende estar bem recordada. Ih, Jana, adoro. Gente, queria agradecer, né? Aproveitar a Jana, porque Jana é uma das que sempre publica. Ou quase sempre publica. João Marinho também. Tem colorido com lápis. Ixi, tem tanta gente. Mas, enfim. Quero deixar aqui minha gratidão. Sempre agradeço lá nos meus stories mesmo. Mas, quero deixar aqui e avisar que isso ajuda muito, tá? Então, quem puder continuar compartilhando. A Ivone também. A Ivone também. Exato. Quem puder continuar ajudando, agradeço, tá? É, exato. É que eu não entro muito no Face. Mas, agradeço também que tá fazendo pelo Face, tá, gente? Só que não é minha rede social favorita. Geralmente, sou mais o louco do Instagram. Tem um vídeo aqui, assim, usando seis aquarelados, né? Tenho. Só que só tem um de 12 cores. Eu fiquei sabendo que tem um de 24, né? Quem sabe mais pra frente. Eu gostei de aquarelar com eles. Mas ainda prefiro o da Faber. Acho que é mais consistente. Olha lá. Eu vou jogar, gente, que eu já me conheço. Eu já sei, entendeu? Eu vou jogar um pouquinho mais desse. O certo é aquarelando por camada, tá, gente? É que aqui não vai precisar. Porque eu quero quase a cor intensa do lápis. Então, ó. Tô jogando um pouquinho mais de marrom claro. E agora eu vou fazer assim, ó. Pincel com água. Tirei só... Eita, nós. Era pra tirar o excesso. Não era pra... É que foi na virolinha. Eu esqueço que esse pincel é pequeno. Tô acostumado a trabalhar com pincel grande? Vamos de novo. Seca a virolinha do pincel, tá, gente? Pra não dar ruim. Aí, ó. Eu vou vir da área clara. Encostando pra área escura. Olha lá. Vou de novo, ó. Área clara. Lembra que eu deixei uma luzinha lá no topo, ó. E jogo pra área escura. Olha como já ficou viva a cor. Tão vendo? Então, ó. Área clara. Vou jogando pra área escura. Eu tô usando aqui... Por que que eu finalizei aqui? Porque eu tô usando quase como um blender. O que que foi, vida? Hum... Que tudo, amigo. Ó lá. Certo. Certo. Vamos aqui também. Exato. Tipo isso. Certo, ó. Aí eu vou parar aqui por um pouquinho, porque agora tem que deixar secar um pouco. Vamos pra roupa? Que a gente vai fazendo todas as partes. Enquanto elas vão secando, a gente vai voltando pras outras partes. Tá? E as outras, as outras. Que fazem as outras. Vai secar natural, amor. Hoje tá secando natural. Você viu que lindo? A roupa eu vou fazer diferente com vocês. Ó. Eu vou começar assim. Eu vou pegar o 006. Tá? Que é um rosa. Então, ó. Eu vou pegar o 006. E vou aplicar em tudo. Ó lá. Tão vendo? Dá pra pintar assim diretamente na mão, tá, gente? Eu tô aquarelando porque eu acho mais bonito. Mas esse lápis é um dos que eu gosto de pintar com ele a seco. Tá? Aí, ó. Já vou pegar meu pincel. Buelíssimo. E, ó. Já vou aquarelar aqui pra não ficar textura nenhuma. Ah, sim. Eu tenho que fazer as perninhas ainda, amigo. Mas é que eu tô mais focado. Porque, tipo assim, o rosto geralmente é onde o pessoal foca mais, né? E aí o braço tá quase com a mesma coisa que a perna. Então eu tô mais focado nesses... Nesses dois. E na roupa. Vai que não dá tempo. Aí eu vou jogar assim, ó. Ó que legal. Porque eu comecei com a cor clarinha. Porque aqui eu vou jogar o rosa. Tô migando. Tá? Então aqui eu vou usar o rosa. O rosa. Tá, ó lá. Rosa, 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 rosa. Rosa, 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 rosa. Tá? Joguei bastante rosa. Aí aqui eu vou jogar agora... Um laranja. Pera aí. Ó. Aqui eu vou jogar um pouquinho de laranja. Ó. Tão vendo? É aquele mesmo laranja que eu usei lá em cima, no chapéuzinho dela. O 013. Então, ó. Usei o laranja. E junto com o laranja eu vou usar o rosa 06. Aqui, ó. Só na pontinha. Ó que bacana. Foi. Aí aqui, ó. Eu vou continuar usando o laranja. Tão vendo só? Aí agora eu vou pegar o amarelo. Esse amarelo é o 007. Então, ó. Eu vou jogar um pouquinho do amarelo. Tão vendo só? Olha lá. E eu vou jogar também um pouquinho do laranja. Tcherto? Vou voltar com o meu rosa. Olha lá. E aí foi. Agora eu vou aquarelar. Se eu achar meu pincel de aquarela. Achei. E aí eu vou começar do rosa. Que é a cor mais clara. Tá? Vou entrar aqui, ó. Já começo a aquarelar meu laranja e meu rosa juntos. Porque isso aqui vai ser a luz do desenho, sabe? A parte que eu falo nunca tá 100% branca. Vai ser isso daqui. Preciso de mais água. Siga aquarelando, ó lá. Tá? O que a gente pode fazer aqui. Se achar que exagerou em alguma área. Tipo aqui no amarelo. Molha o pincel. Molha a área, ó. Se acha que exagerou. E aí já expliquei isso várias vezes. Seca o pincel bem sequinho. E passa que ele retira o excesso. Olha lá, ó. Tá? Do lápis de cor não retira tanto quanto a tinta. Mas ele tira. Olha que gracinha. Já começa a criar a luz. A luz do desenho geral. Tá? Agora eu vou voltar um pouquinho lá pra cima. Vou verificar se já secou. Já secou. Porque eu tô trabalhando com um pouquinho de água. Então, ó. Vou jogar um pouquinho do amarelo agora. Aqui e aqui. Vai ter um pouquinho de luz. Tá vendo? E aqui também, ó. Um pouquinho de luz amarela. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou aquarelar de novo. A gente vai trabalhando em camadas. Aqui eu já tô trabalhando da forma mais clássica da aquarela, tá gente? Olha lá. Mesmo sendo um lápis de cor. Então, ó. Joguei a corzinha mais clarinha. O amarelinho. E agora a gente novamente vai deixar secar. Tá? Na do meio não vai ter... Quer dizer, vai ter um pouquinho desse amarelo. Aqui, ó. Estão vendo? E aqui. Obrigado. Olha lá. Certo? Daí foi. Deixa eu secar. Foi. Oh, meu Deus. Obrigado, amiga. Aí agora a gente espera um pouquinho secar. Deixa eu ver se embaixo já secou. Tô trabalhando com até um pouquinho de água, gente. Porque tá fluindo. Apenas tá fluindo. Dá pra ver o sapatinho dela, vida? Dá, né? Então, ó. No sapatinho. Eu vou jogar assim, ó. Mas é isso mesmo. Pronto. O sapatinho eu vou jogar um pouquinho do amarelo, ó. Na pontinha. E aí, ó. Vou aquarelar essa ponta. Viram só? Aí foi. Agora, deixa eu ver. Já dá pra gente começar a fazer a roupa. Então, na roupa, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar com o meu vermelho. Esse vermelho aqui é o 0,21. Faz um 21. Eu não canso de fazer essa piada, né? Todas as coisas são lápis. Mas vamos lá, ó. Com 0,21 eu vou trabalhar assim. Eu vou começar a fazer todas as marcações dessa roupa. Então, aqui, ó. Tem uma marcação pesada. Posso trabalhar com a mão bem leve, primeiro. Pra eu ir me adaptando com os recortes da roupa. Então, ó. Aqui tem uma marcação. Aqui tem outra. Oi, Clarinha. Boa noite. Aqui tem outra marcação. Olha lá. Era hoje o aniversário da Clarinha ou é amanhã? Clarinha, não lembro. Será que é hoje? Ou será que é amanhã? Eu não sei. Ela falou depois de amanhã. Mas eu não lembro se ela falou depois de amanhã ontem ou se ela falou depois de amanhã. Não lembro. Antes de ontem. Tô meio perdida. Tanta live. Ajuda a gente, Clarinha. Eu lembro que tinha um aniversário. Eu não lembro. Olha lá. Certo. Eita, fiz sujeirinha. Fiz caquinha, fiz caquinha, fiz caquinha. Não, não fiz não. Achei que eu tinha feito. Que louco eu. Só que tem a canelinha na mão dela mesmo. Então, ó. Tô jogando vermelho aqui. É hoje. É hoje. Parabéns. Onze aninhos, não é? Ai, que amor. Que fase gostosa. Felicidades. Que seu dia tenha sido lindo. Que continue sendo lindo. Que você vá amadurecendo da forma correta. Continue brilhando muito. E sendo muito feliz. Que é o que importa. Tá bom? Muita saúde. Muitos aninhos de vida. Se ainda é novinha. Ainda tem muita coisa linda pra viver. Muita coisa pra aprender também. E aproveite isso. Aproveite cada momento. Tá? A gente tem fase pra tudo nessa vida. Então, aproveita esta fase. Que é linda. Que é maravilhosa. Curta essa fase. Curta essa idade. Se divirta com essa idade. Faça as coisas que você gosta. E que são pra sua idade. Tá bom? Isso. Eu imaginei. Esse pessoal é muito refinado. Olha lá, gente. Aí eu vou continuar jogando. Tô ligando aqui, vida? Aí eu vou continuar jogando aqui, ó. Essa cor. O legal é que, assim, quando você joga água no lápis, quebra a cera, né? No caso do aquarelável. Aí, você consegue trabalhar trocentas camadas. Ó. Aqui eu vou começar a vincar um pouquinho. Ó. Olha que legal. Estão vendo só? Vou fazer o encontro da dobradura do tecido, ó. São bonitinhos, né? É, mas tem que treinar. Não basta ser. Ah, é difícil? É, tudo no começo é difícil. Primeira vez você foi fazer ledring, foi fácil? Não, não. Então. Então é isso. Tudo que é novo, a gente vai achar que é muito difícil. Ó lá, vou só jogar uma sujeirinha dele aqui, ó. E agora eu vou aquarelar. Então eu molhei meu pincelzito. E ó lá. E aí eu vou mantendo a luz, tá vendo? A luz que eu já tinha feito. Ó que bacana. Ó, eu até jogo água em cima dela. Mas eu tento manter o máximo, ó lá, ó. Ó como já vai ganhando uma forma diferente. Estão vendo? Ai, Vini, mas não tem nada a ver com a cor da referência. Primeiro que eu não sou obrigada a seguir a referência, né? Mas, o principal nem é isso. O principal é a cor a cor tem que ser maravilhosa. Então a gente vai fazendo com calma. Obrigado. Sua linda. Sim. Ó. A gente vai trabalhando camadas de linhas leves. Então assim, eu não tenho pra que correr. Entendeu? Vocês estão com pressa? A vida já é muito corrida, gente. No momento que vocês estão fazendo arte, parem um pouco, respirem, curtam o momento. Entendeu? A gente já tem todas as preocupações do dia a dia. A gente já tem todos os aoê pra resolver. Então assim, aproveitem este momento. Este momento é de vocês, só de vocês. Para, respira fundo, pega seu lápis. Vai colorir gostoso. Vai se soltar. Aqui, ó. Sem medo de ser feliz, ó. Tá vendo? Tô traçando as sombras. Tem umas ali que a ilustradora não colocou na referência. Eu não tô nem aí. Eu coloco. Eu acho que vai ficar mais bonito, que vai dar um peso. Tem muito isso de combinar com a sua arte, sabe? Às vezes você acompanha o meu canal, o canal de mais alguém. Mas pensem se vocês podem seguir todos os canais, até aqueles que a arte não combina tanto com a sua. Mas aí, depois, você faz as suas adaptações. Pra ter o seu conceito. O que foi, vida? Obrigado, amigo. Eita, que coisa boa. Olha lá, ó. Oi, Rita. Oi, Rita. Boa noite. Ó, aí eu vou jogando a cor agora. Ó, tudo bem fluidinho. Sejam felizes. Tá bom? Oi, que linda. Que vida. A Maria falou que vai ao presente dela e está comemorando o aniversário com a gente. Ai, que amor. Obrigado. Você é uma linda. É, que linda. Continue linda assim. Continue trilhando lindos caminhos. Que gracinha. Onde está ali louca. A Té Escarraka falou que está encantada, gente. Está gostoso de ver. Obrigado, Té Escarraka. Té Escarraka falou que sempre tive um interesse para se viver sempre tive de começar coisas novas e trabalhar com o que não conheça. Mas algo que eu serei de positivo nos últimos meses é de permitir aceitar desafios com mais frequência. Boa! Siga aceitando desafios. Desafios que não sejam competitivos, tá, gente? Desafios do bem, amor. Exato. Ó, vou jogar meu vermelho aqui agora. Olha aqui tudo. Jogar meu vermelhinho. O que foi, vida? Bolhas, bolhas. Minhas bolhas. Olha, ó. Fez o tracito. Tracito, tracitos. Suave, suavezito. É que ele é para aquarelar, né? Não, sim, óbvio. Você pode pintar dos que quiser. Mas ele pede aquarela, parece, né? Ele também é aquarela, ele é aquarela. Brigadu. Olha lá. Obrigado, Fabibi. Ó, agora eu vou pegar um vermelho diferente, tá? Eu tava usando o 021. Faz um 21. Mas agora a gente vai mudar para o 027. Ixi, vida, aqui tá longe de acabar. Você não lembra as flores? Quantos detalhes eu fiz? É que fica lindinho já, né? Parece que, tipo, já tá pronto. Mas não é assim, não. Aqui, ó. Vou jogar este vermelho agora. Obrigada, amiga, que é o 027. Ê, coisa boa. Ainda em cima da live é essa. Colocar vocês para sair da zona de conforto um pouquinho. Eu sei. Ó lá. Tão vendo só? Aí eu vou voltar com o meu vermelho por cima. Já poderia parar aqui, né, gente? Não vai nem aquarelar. Porque já tem a camada de baixo, tá tão lisinha, ó, que o lápis em cima fica macio. Ó lá, amor. Eu tô ali pra você lá, ó. Dá linda, ó. Ai, não vou nem ler. Deixar você ler. Falando em desafio, quando você vai passar no nosso mural, o seu monocromático, Vinícius Marques, sem pressão. Então, amiga, mas não é pra agosto? Eu não tenho até o final de agosto? Eu sou obrigada pra você estar agora? Eu ainda não fiz um monocromático. Eu vou fazer um monocromático aqui no canal, meu amor. O tempo que eu tô colorindo é praticamente com vocês, exceto no momento que eu tiro pra tirar meus materiais, né? Vocês sabem que eu tenho que dar uma testadinha no material, que senão eu não sou cego. Ó lá, tô jogando água do... Rassegue sem pressão. A Vanessa, a Rassegue dela sem pressão é tipo assim, me matando. Exato. Ó lá. Aí eu vou jogando água, ó, do claro pro escuro. Quando eu pinto assim, tudo de uma vez, eu vou jogando do claro pro escuro. Ó lá. E depois eu dou uma esfumadinha no escuro, que aí o escuro se dilui dentro do claro, gente. Uma loucura isso. Faber aquarelável. De 48 cores eu tô usando, mas eu também tenho a caixa de 60, que eu amo. Que ela tá usando? baixa top. O João Marinho falou assim. Vamos lá, linda Marinho, é ansiosa? Jamais. Jamais. Pouca ansiedade. Jamais. Não, porque aquela é do signo da Grace. Oi, Rosa. Boa noite. Oi, Rosa. Rosa pelôpidas. Rosa pelôpidas. Rosa pelôpidas. Amiga livre, todos nós somos. Graças a Deus. Primeiro, porque Deus quis assim. Segundo, porque a lei quis assim. Terceiro, amigo, e principal, porque a arte, que é algo que eu escolhi fazer da minha vida, me dá essa liberdade de eu fazer o que eu quiser e de eu ser o que eu quiser. O pessoal escreve assim nos comentários. Eu tenho certeza, certeza absoluta que ele é gay. Aí eu falo, benciência da conta de quem? Porque eu tô aqui pra mostrar a arte, gente. Entendeu? Eu e a minha esposa, esposa, estamos aqui pra mostrar a arte, pra divertir. Quem? É do? Obrigado, amiga. Eita, nós, internet. Ó, vou fazer uns vinquinho, um outro vermelho. Não, o aquarelável não vem metálico, ele vem mais a cor mesmo. O aquarelável não vem metálico não, gente. e é maravilhoso. Vem muitas cores. Mas o de 48, assim, já dá pra pintar praticamente tudo. Inclusive, pra quem não tem o lápis, é só correr, ó, eu fazendo de novo merchan. É só correr lá na peregrinha papelaria. gente, é sério, eu vou continuar quarelando. Não é publi, tá? Se fosse, eu falaria, porque não tem problema nenhum. Mas, é só pra tentar ajudar mesmo. Falei pra ela, amiga, eu vou tentar te ajudar, porque eu quero que você continue com a louja. A gente tá tentando. Não lembro, vida, acho que não. Amiga, tá esperando o quê? Gente, tô roubando o vermelho da ponta do 021, tá? Não resistir. Fazer uma manchinha aqui, que senti falta. Exato, amiga, acho isso lindo. Exatamente. Liberdade é tudo, né, gente? O que a gente faria sem a liberdade? Quer dizer, ultimamente a gente não anda captar liberdade, sair de casa, né? Mas, para o bem de todos. Quem puder, ficar, fique. Quem for obrigado a ir trabalhar, vá. Uma Publifree, exato. Uma publicidade que eu mesmo, que eu mesmo estou bancando a minha própria publicidade. Sem dinheiro? Sem dinheiro. Como é que a gente banca a publicidade? A gente fica indicando para os amiguinhos. Vocês são meus amigos, não são? Olha lá, hein? Amigo que ajuda, amigo ajuda o outro amigo. Depois eu vou comprar lá também, eu vou comprar a caneta. E eu sei que ela vai querer me dar a caneta, mas eu quero comprar a caneta dela depois. porque na situação que ela está, gente, tem que ajudar, entendeu? Que é para manter, que é para aquecer, para ela fechar, e vai que ela fecha parceria com grandes empresas, consegue trazer um preço melhor às vezes, consegue trazer mais rápido. Entendeu? Entendeu? É isso, gente. Olha lá. Estão curtindo? Estão ficando fofinho, né? Eu gosto de ficar um pouco manchado. Aí eu vou pegar agora só o vermelho. O 0,27. Não, morreu no olhinho. Isso. Agora eu vou pegar só o vermelho, o 0,27. E, ó. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. Tá? Joguei. Aí, ó. Vou jogar aqui. Olha a loucura, meninas. Tô topal. Olha lá. Joguei aqui no contorno. Ok? Ih, que bom. Amiga, dá para substituir, tá? Dá para fazer assim, com outros lápis aquareláveis. Aquarelável? Ah, mas aquela lata ela era importada, né, amigo? Bem queria também. Você achar, não compra aqueles. Inveja. Brincadeira, amigo. Compra assim. Sabe que você é livre. Vai comprar o que você quiser. Mas depois vai ficar com inveja aqueles... Aqueles que voltam, né? Pode comprar, mas depois vai ficar com inveja. Quem? É a Suzane. Suzane. Obrigado, Suzane. Escuta o nome de Suzane e lembra da gente falando de Suzane. Aqui, ó. Amor, o que acontece? Você ficou calada do nada e entrou numa depressão? Não, não. O clube é assim. Eu escuto a palavra Suzane e lembra da gente falando Suzane. E aí, tipo, o que é que? Cri, cri. Cri, cri. Cri, cri. Obrigado, amiga. Ó, eu vou jogar um pouquinho do 0,43. É um azul. Vini! Sim. Obrigado, Neidinha. Só um pouquinho, gente. Porque eu quero um fundinho meio violeta aqui, ó. Pra dar um brie diferente. Ó lá. Esse daqui é o 0,43. É um azul. Deve ser um azul marinho isso daqui. Família marinho. ou deve ser um azul tramar, tipo um azul tramar, sabe? Nunca sei. Aquele lápis da fábrica às vezes me deixa confuso. Fazer uma cor maravilhosa. Ó lá. Aí agora... Hã? Ficou. Ficou. Aí eu vou pegar o 0,27 de novo, ó. E eu vou fazer uns vinquinhos. Ó lá. Aqui. Pronto. E agora... Água. Pega o meu pincel. Gente, pincel baratinho, tá? Porque assim, é pra vocês se sentirem livres pra usar o que tem em casa. Porque eu uso, gente, o que tem em casa. Se for coisa top, a gente usa coisa top. Se é coisa marromena, a gente usa mais ou menos. E às vezes o preço não é caro e é bom. É o caso. Por quê? Também, Clarinha. Arrasou. Tudo é treino, né? Olha só no canal o tempo todo. Ninguém me escuta. Treino, 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 treino. Ó lá. Só é dom. E eu é treino. É a briga eterna, né, vida? Exatamente. Ó lá, ó. Limpei a ponta do pincel. Agora eu tô vindo só jogando essa sujeirinha aqui, ó. Ah, sempre, amiga. O Lucromos é terrible. Inclusive os lápis da Faber são terríveis, né? Pra ler o nome. Oi, Lengomes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi? Eu correndo. Pois bem, agora sente-se, respire. Eu esqueci de pintar uma coisa aqui atrás, porque eu sou burro. Não cometam os erros do tio Vini. Mas aí tá tudo certo, porque a gente é o quê? Pessoas de muita fé. Então, ó, tua aquarelana. Deixa secar. Tcherto. Hã? Agora não, meu bem. Aí, ó, eu vou voltar com o meu 021. Colocar isso aqui mais intenso. O quê? Quem colocou isso? A Líria. A Líria? Obrigado. Ó lá, tô jogando mais vermelho. Tô jogando mais vermelho, gente. Porque vermelho... Ah, gente, eu e o vermelho... A gente tem uma relação. E eu e esse vermelho aqui... Esse vermelho aqui era o meu sonho de criança, gente. Quando eu era criança, era esse vermelho que eu sonhava. Que eu falava assim, um dia eu vou ter aquele vermelho da Faber. Era esse vermelho aqui que eu queria. Fiquei seco por esse vermelho por anos da minha vida. Anos mesmo. Bota anos nesse. Eita, nóis. Pensa que eu já tenho tanto vermelho, né, vida? Benza, Deus. Ó lá. Eita, coisa linda. Esse vermelhão todo. Aqui, ó. Tô só reforçando os vermelhos, gente. Só dando um reforço, tá? Se não quiser agora aquarelar, nem precisa. Eu vou, eu vou. Porque eu sou afrontoso. Eu sou afrontoso, entendeu? Amor, onde você tá, vida? Eu tô aqui, meu amor. Parece que você tá em Nárnia. Eu tô aqui assistindo e relaxando. Nossa, gente. Não dá pra fazer aquarela no canal. Impossível. A Vanessa fica morta. Ela morre. Ela simplesmente desliga. Nada, tá bonitinha. Eu tô tipo assim, Vani, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que lá. E ela tá ali, tipo... Hum... Não, né? Mas aí, assim, não tem ninguém pra eu conversar também. Fica estranho, né? Ai, muito. Trocentas pessoas assistindo. E eu falando sozinho. Porque a minha namorada não conversa comigo. Eu converso. Eu tô lá... Nossa, mas tá muito além. Tá além até demais, assim. Voltei. Voltei pra te arrasar. Nossa, não, mas agora eu já tô arrasado. Não precisa nem voltar pra me arrasar. Já arrasei, já. Agora eu não quero mais falar com você. Não. Eu tenho meu WhatsApp. Não precisa falar com alguém. Eu chamo as pessoas no WhatsApp. Tá, Vanessa. Perdeu, perdeu, Playboy. Perdeu, pledeu. Pra me perder é muito fácil, Vanessa. Oh, meu Deus. Popotizada. Pior que ela tá falando que não tá cansada, não. Que ela tá relaxada, minha mãe. A cara dela. Ela se perde. Ela se perde. É por isso que eu não posso fazer a quadra lá na frente dela. Nós dois sozinhos. Não rola. Tá acordando no quadro há cinco minutos. A Vanessa tá em Nárnia. Eu não sei o que acontece. Look T.D. Gente, o Look T.D. O Look T.D. Exatamente. Eu quero uma coisa mais escura. Mandou o sismo que eu quero uma coisa mais escura, gente. Aí deu ruim. Deixa eu procurar. Fica de olho aí, vida. Vai que alguém quer falar alguma coisa. Você já tá em Nárnia mesmo. Esse aqui é um pincel da Dyson. Esse aqui é um pincel do número zero. Mas eu gosto muito de usar o quatro ou o seis. É muito bom estar em Nárnia. Maravilha. É muito bom estar em Nárnia. Tinha que concordar. Aí, gente. Deixa eu mostrar um truque pra vocês. Tá? Obrigado. Aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Uma coisa pra vocês. Deixa eu ver. Eu vou usar esse papel aqui, tá, gente? Isso aqui é o papel? Tira o zoom aí, vida. Não, é que ela ia tirar, gente. Não foco a minha toalhinha. Olhem. Eu fiz esse teste, porque assim... Deixa eu contar a história. Será que é difícil contar as histórias das coisas. Essa aquarela aqui, eu comecei com ela. Há muito tempo atrás. E aí, eu não tinha mais. Aí, chutoso, né, gente? Falou, você quer? Eu falei, as meninas estão usando essa. Porque a Cabinício, a B e mais umas outras pessoas que eu conheço estão usando essa. Falei, assim, é chato, porque eu não tenho mais pra usar no canal. Ele falou, não, então a gente vai dar um jeito. Aí, ele mandou uma dessa daqui pra mim. E eu fiz essa tabelinha. Testei aqui, fiz um olho, né, que eu não me aguento. Usei esse mesmo pincel, tá, gente? Vou usar a tabela toda. Usei o 2 e usei o 6 que vem nesse kit da Daiso. Tem tamanhos bons pra mim. Aí, eu fiz o teste, né? Fiz o teste aqui só com uma cor monocromático. Fiz teste de transparência pra ver como é que ela funcionava. Que o pessoal já disse que não era muito ok. Fiz o olho todo na aquarela. Tá bom? Mas, mas... O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Por que eu peguei isso daqui? Porque, na verdade, eu vou usar isto daqui como base pra mim. Dei que é um papel de aquarela normal. E, ó. Olha que bacana. O pessoal usa muito pouco. Ou quando usa, não usa 100%. Ó. Vou fazer uma bolinha. Ó. Uma bolinha. Tá? Aí vocês vão falar assim, Ah, mas daí eu já vi até no site da Faber. Uhum. Eu sei. Mas, qual que é o problema? Que as pessoas esquecem. Que isso daqui é a sua paleta de cores. Então, ó. Vou fazer outra bolinha. Eu usei o 21. E usei o... 27. Ó. Fiz duas bolotinhas. Certo? Com lápis. Aí o que eu vou fazer agora? Eu quero criar mais contraste lá no meu desenho. Certo? Certo. Então, eu vou pegar o meu pincel. Ó. Vou molhar ele. Paninho. Tá? Pode deixar assim mesmo. Tá, vida? Paninho. Pra não fazer besteira. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou molhar. E vou molhar. As duas cores. Agora, se eu pegar essas duas cores aqui e misturar, eu vou ter a cor que eu quero. Tá? Só que aí, observem. Quando você vai aplicar, ele vai ficar com a cor bem tensa de cara. Agora, às vezes, a ideia não é essa intensidade toda. Então, como é que você faz? Você molha o pincel. E você vai diluindo até a cor ficar do jeito que você quer. Como é que você testa? Você tem que testar em uma outra cantinha do papel. Ó. Ficou bem transparente. Tá vendo? Bem clarinho. Eu não quero tão transparente assim. Então, eu pego mais água, ó. Mais tinta. Adiciono. E testo de novo. Agora, ficou a cor que eu queria. Entendeu? Entendeu? Entendeu ou não tem Deus? Aí, ó. Ficou a cor que eu queria, que era a cor da transparência que eu queria. E eu vou ir jogando aqui pra reforçar minha pintura. Não, vida. Pode deixar assim. A ideia é mostrar a técnica, vida. Não precisa mostrar como é que eu tô pintando. Só enxerga como é que eu tô pintando. Ó lá. Certo. Agora, o que que eu vou fazer? Dá pra dar um pouco de zoom, vida. Tá. Pronto. Assim tá. Aí, ó. Agora, eu vou fazer o que? Vou preparar a cor mais intensa. Tá. Já trabalhei com essa cor média. Agora, eu quero a cor mais intensa. Então, eu vou pegar tudo junto. Ó lá. Tá. Peguei tudo junto. Vou deixar meu pincel absorver bem essa cor. E aí, ó. Ficou uma cor mais intensa. Então, agora, eu vou vir trabalhando, ó. Traçadinhos. Dessa cor mais intensa. Ó que legal. Virou uma aquarela com lápis. Tá vendo? Uma aquarela em pastilha. Então, ó. Vou aplicar aqui, que eu quero mais intenso. Ó lá. Tá vendo que eu não mudei a tabela? Eu usei só a metade da bola pra baixo. Pra fazer os tons mais claros, ó. Ó aqui tudo. Agora, eu tô aplicando só os detalhes. Foi assim que eu fiz as flores, tá, gente? Só que eu usei tinta, né? Mas é a mesma regra, ó lá. Tá vendo só? A gente vai construindo a intensidade, ó. Vou jogar a intensidade aqui também. Intensidade aqui também, ó lá. Ó. Intensidade aqui também. Onde eu quero a intensidade, eu vou trabalhando com ela. Tá? Deixa eu ver até a referência um pouco. Pra ver se tá ficando pelo menos um pouco parecido, né? Pessoal não me julgar. Ó lá. E aí ficou com bastante tinta no pincel, vocês tão vendo? Porque o pigmento do lápis é um pouco mais denso, né? E, ó. Também. Onde eu quero sombra agora, eu vou só colocando. Aqui, ó. Que vai ter bastante sombra. Então, ó que bacana. Coloquei aqui. Coloquei aqui. Ó, coloquei aqui. Olha com bastante cuidado aqui que tem a mãozinha dela. Pronto. Foi. Aí eu vou colocar aqui também, ó. A gente usa a ponta do pincel, que parece uma agulha, né? Porque pincel redondo geralmente tem a ponta fininha. Quando ele é próprio pra aquarela. E aí, ó. A gente usa a ponta dele pra fazer o traço fino. E usa o meio dele pra fazer o traço mais grosso. Então, ó. Delicadamente, ó. Então, vendo só. Dá pra ter uma noção aí, vida? Dá pra enxergar? Ó. Vou pegar um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho de sombra. Aqui. Um pouquinho aqui. A gente vai trabalhando as sombras conforme a gente acha necessário. A gente calcula necessário. Já vou fazer daqui, ó. Tem um pouquinho. Mais, ó. Então, vendo só. Dá pra enxergar bem? Será? Sempre vou na dúvida. Olha lá. Obrigado, Rita. Aí, ó. Agora eu vou... Lavar meu pincel. Vou voltar lá na cor de novo. Vamos ver se ela tem a cor que eu quero ainda. Tem, ó. Ela já tá agora porque já secou um pouco. Então, ela já não abre mais tanto. Eu queria essa cor mais diluída. Por quê? Eu quero fazer agora a sujeira dessa sombra. Então, ó. Vou usar aqui. Vou usar aqui. Isso é o quê, gente? Isso é a técnica certa? 100% da aquarela clássica? Não. Mas aqui é reaproveitar o material que você tem em casa. Porque não é sempre que você vai gastar, sei lá, 500 reais numa aquarela, 600 reais numa aquarela. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um lápis que dá pra você utilizar super bem. Que dá, sim, pra você criar toda a graduação bonitinha. De tonalidades. Dá pra brincar à vontade. Tá bom? Olha lá. Dá pra brincar nuna buena. Certo? Olha lá. Eu acho que vou jogar até um pouquinho desse vermelho mais aqui, ó. Por cima desse rosa. Pra ter um pouco da luz do vermelho. Né? Que ele ficou meio magenta esse daqui. Essa parte. Foi proposital. Mas eu vou jogar um pouquinho do vermelho pra dar um contraste. Olha lá que legal. Tão vendo só? Vai ganhando muita vibrância de cor, né? Aí agora... Vou lavar meu pincel. Aí agora, ó que bacana. Vou pegar essa mesma folha. Ó. E vou jogar... O canela. Cadê o canela? Canela não desapareça. Então, ó. Vou pegar essa mesma folha. E vou jogar o canela. Eu poderia fazer pintando fraquinho lá. Mas como muita gente tem dificuldade de pintar fraquinho. Aqui é pra você pintar forte mesmo. Tá? Ó. Agora eu vou pegar essa cor. Vou diluir só a pontinha dela. Porque eu quero ela bem aguada, ó. Bem aguada, bem aguada. Deixa eu ver. E isso é essa cor mesmo que eu quero. E, ó. Agora, eu vou fazer toda a base dessa pele. Ó que legal. Tá vendo? Posso até diluir mais. Vou pegar mais água. Ó. Quero ainda mais clarinho. E olha que ela não está só a esquerda. Exato. Se fosse maior, seria mais fácil. O que? O que? A pintura? Ó. Vou jogando, ó. A cor. Estão vendo só? Obrigado. Vamos lá. E sexta-feira passada a gente pintou elas. Aqui, ó. Vou começar a aplicar na perna. Posso começar pela área de sombra sem problemas nenhum. Apesar que essa minha cor, ela está bem clarinha. Então, eu posso trabalhar com ela à vontade. Ó lá. Estão vendo só? Vini, funciona para fazer fundo? Funciona. Tá? Do mesmo jeitinho que a gente fez o fundo com a tinta na sexta-feira passada. Ó lá. Vou jogar essa cor aqui. Faltou um pouquinho de pigmento. Pega um pouquinho mais. Eu quero um pouquinho mais de sombra. Ó que bonitinho. Pronto. Fiz a base. Fazer a base dessa perna também. Ó lá. Agora a gente espera secar. Enquanto seca, o que a gente vai aprontar? Já joguei mais sombra aqui, porque precisava. Já vou jogar mais sombra. Vamos jogar. Eu não preciso, tá vendo, amigo? Mesmo cego do jeito que sou. A vantagem do míope é essa. Tipo, a perna a gente funciona. Mas se precisar, usa. Tá bueno. Aí agora eu vou fazer assim, ó. Pra ficar bem fofinho, eu vou pegar o rosa 006. Tá vendo que eu não diluí todo o lápis canela, né, gente? Porque a gente ainda vai usar mais dele. Então eu vou pegar o rosa 006. Ó. Bem fofinho. Exato. Só que eu tô mostrando pras pessoas que dá pra trabalhar a graduação da paleta. Porque o pessoal mostra a paleta e vem assim. Só na cor intensa e tá. Cor intensa e tá. Não. Você tem que usar da forma que a gente usa uma aquarela. Então, ó. Oi, Daniel Oliveira. Vou pegar essa cor com bastante água. Diluí. Deixa eu ver. Não, pode ser mais intenso. O lápis de cor fixou no papel, ele não sai mais. Então aqui você joga fora. Mas aí o que acontece? Eu não jogo o papel fora. Porque... Não, no Godet você guarda sempre. Godet você guarda sempre. Qualquer tinta aquarelável. Mas aqui, ó. No lápis, você pode reaproveitar o papel pra fazer mais textura por cima, tá? Mas no caso do lápis de cor, diferente da aquarela tradicional. Aqui secou, já era. Ó, joguei o rosinha ali na bochecha. E aí eu vou, ó. Dar uma esfumadinha. Certo? E aqui embaixo eu venho, ó. Com o pincel seco. Pra tirar a cortininha. Que é essa rebarba que fica da aquarela. Tá? Então, o que é uma que você faz? Você aproveita enquanto o desenho ainda tá úmido. Vem com o pincel seco. E, ó. Ou levemente umedecido. E aí você tira a marcaçãozinha. Só passar, ela sai. Certo! Vamos deixar secar mais um pouquinho. Eu já vou pegar um pouco desse meu canela. E, ó. Vou jogar aqui pra fazer a profundidade. Olha lá. Estão vendo só? Obrigado, Atia. Ai, que tipo, tô sem graça. Aqui, ó. Vou aproveitar já, ó. Já vou fazer os bracinhos. Tá vendo? Eu sei só canela, gente. Literalmente só canela. Ó. Certo. Eu vou jogar um pouquinho aqui também. Eu lavei meu pincel e, ó. Vou tirar a cortina. Então, eu venho aqui. Trabalho com o pincel quase seco. Nessas áreas. Olha lá. Que aí fica uma sombra mais natural, hein? Então, vendo só. Dá pra entender. Volto aqui. Ó. Trabalhar agora o braço interno. Que vai ser um pouquinho mais escuro. Porque geralmente tem mais sombra. Lavo meu pincel. Tiro o excesso de água. Vem aqui e trabalha. Opa! Nossa! Obrigado! Eu sequei o pincel e não secou, acredito. Acho que peguei numa parte de umido do pano. Tô na hora de trocar esse pano já, tadinho. Ó lá. Aí eu vou pegar mais. Peraí que faltou água no pincel. Ó lá. Agora eu vou trabalhar aqui. Tiro um pouquinho de excesso de água. Vai devagarzinho, tá, gente? Porque às vezes, se você não testou a tinta antes, ela pode estar muito intensa. Tem que tomar um certo cuidado. Ó. Vou fazer as marcaçõezinhas aqui do dedo. Ó que bonitinho. Aí já posso descer aqui um pouquinho, ó. Tão vendo só? É bem uns pouquinhos mesmo. Porque agora é o momento que você tá dando detalhe. É o momento que o desenho começa a ganhar mais vida. Então, assim, ó. Limpei meu pincel. Vou tirar a cortina que eu criou aqui. Tá bom? Essa rebarbinha. Ó lá. Eu vou pegar mais o meu canela aqui, ó. Ainda não encostei. Peguei todo o pigmento que eu tinha colocado. Eu tava indo. Tem sim, amiga. É só treinar. Lógico que tem. Vai conseguir. Como eu sempre digo aqui no canal. Eu acredito em vocês. Vocês precisam acreditar também. Ó lá. Tô jogando um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho de sombra aqui embaixo do cabelo. A gente lava o pincel. Lavei o pincel. Vem e trabalha. Um pouquinho. Bem um pouquinho, hein. Pra não ficar recorte. Ó lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou diluir mais essa cor, ó. Quero ficar bem diluída. E aí eu vou fazer assim, ó. Vou começar a sombrear aqui pra baixo. Ó. Ô, amiga. Que bom. Ó lá. Tão curtindo, gente. Tá bom pra vocês. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aquela cor que eu usei. O 027. Curti muito essa cor. Aqui ainda tá molhado. Mas eu acho que já dá pra fazer. Ó. Vou fazer aqui do ladinho. Vou pegar o 027. Um pouquinho de água. O que foi, Vida? Tá limpando o apontador? Um pouquinho de água, ó. Vim aqui, deixa eu testar. Ah, tá com a cor bem bonita do jeito que eu queria. E aí eu vou vir aqui, ó. Com a mão bem leve. Tão vendo? Tão vendo se eu gosto da cor. Ô, que maravilha. Fico tão feliz com isso. Então, amiga. A outra que eu tava usando, que é a fita crepe, rasga um pouquinho. Principalmente esse papel que é fino. Nunca tive problema no papel de aquarela, porque eu tiro de um jeito diferente. Mas eu tava rasgando. Eu tô torcendo pra essa não rasgar. Que bom, amiga. Ó lá. Tô fazendo a boquinha. Fiz a boquinha. Agora, eu vou pegar um outro marrom. Esse aqui é o 077. E aí eu vou usar ele bem apontadinho. Tá ótimo. Ainda tivemos aula de técnico de aquarela. Obrigado. Ó, já vamos... Carla, boa noite. Carla, boa noite. Olha lá. Cheguei, boa noite a todos. Boa noite. Eita. Que coisa boa. Ó, eu já vou finalizar, tá, gente? A live, mas antes... Ficou bem no finalzinho, Carla. Eu quero só traçar aqui, bonitinho. Isso vai dar um pouquinho de trabalho. Né, vida? Deixa eu ver. Acho que nem dá pra enxergar. Mas vamos lá. Eu vou fazer com bastante cuidado. Ai, tô conseguindo, tô conseguindo. Ih, consegui. O certo seria eu tacar uma ponta de manivela aqui. E não, é uma ponta do normal. Só que eu esqueci. Deixa eu ver essa sobrancelha que se eu não gostar da aquarela, ele faz sombra. Gosta. Vai sair, amiga. Tenho fé. Aqui, ó. Eu vou usar o marrom. O 077. Pra fazer o desenho da boca. Olha lá. Agora eu vou colocar o pontinho aqui embaixo do nariz. E fazer o contorninho. Infelizmente, esse desenho é muito curtinho. Oh, que amor. Obrigado. Aí, gente, ó. Curti tudo. Mas achei que a pele ficou clara demais. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar meu laranja. Esse aqui é o 013. E, ó. Pegar o 013. Jogar aqui. Aquarela, 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 aquarela. Deixa eu ver. Eu acho que faltou até pigmento, viu? Pera aí. Viu? O lápis voou. Vou pegar mais, então. Vai de mais cor. Pronto. Agora sim. Vamos ver. Agora vai dar a cor que eu viro. Agora ficou até demais. Oi, Patrícia Barbosa. Oi, Patrícia Barbosa. Boa noite. Olha lá. Agora deu certo. E agora eu vou vir, ó. Tá ficando um pouquinho desse laranja. Só pra dar uma leve intensidade. Tão vendo só o que era que eu queria. Gosto de desenho muito lavadinho, né, gente? Aquarela, sim. Ela tem que ser aguada, mas não precisa ser lavada. A não ser que você goste. Eu não sou tão fã da minha arte, né? Porque vejo umas e fico babando. Olha lá. Oh, meu Deus. Que boa, amiga. Olha lá. Vou jogar uma aguadinha aqui, ó. Laranja em tudo. Pra dar essa coradinha na pele dela, que vai achar ela muito clarinha, tá? Se você gosta, deixa desse jeito mesmo. Eu gosto de desenhos com a pintura mais quente. Esse desenho inteiro, ele tá muito quente. A saturação dele pra mim, então... Eu vou trabalhar em cima disso. Olha lá. Tão vendo só? Vem uma água. Obrigado, amiga. Olha lá. Agora eu acho que foi, hein, gente? Eita, excesso de água. Segue o pincel e coloque... Encoste o pincel lá que ele tira a bolha d'água, tá? Olha lá. Já dá, né? Sim. Ó, agora eu tô molhando o canela de volta. E eu vou trabalhar com o canela bem tenso. Porque agora, com o desenho ainda úmido, tá, gente? Ó. Eu vou começar a marcar um pouquinho as sombras. Então, olha lá. Eu adoro que a minha mãe, ela decide bater papo com o meu irmão sempre no horário da live. Você já observou isso? É o momento que, assim... Ela tá lá embaixo o tempo todo. Aí eu acho que o momento que ela decide subir... Pra bater papo com ele é no horário da live. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Eu tô aqui comentando bem da senhora, viu? Que a senhora não fica quieta. A senhora espera o horário da live, mas vem botar papo com o meu irmão. Nunca vi igual. Oi, gente. Aqui é a mamãe. Olha, meu nenê lindo. Eu tô bem aquarelando aqui hoje. Com lápis de cor ainda. Enfim, ó. Não sei se... É. O que eu chego que eu chegue, mas eu não esqueci. Eu bem sei. A coisa aqui é. Que bom, hein? Que só gostou. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Quando você vier aí, eu vou... Tá bueno. Beijo. 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 Você também. Beijo. 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 Olá Ela já viu bem aqui dar oi pra vocês Mandar beijo, você viu? Minha mãe doidinha Igual eu Quer dizer, eu sou igual a ela, né? Ah lá, gente Agora eu tô usando só o canela mais intenso Pra reforçar Todas as sombras Tudo que eu curto Aí vocês veem que é assim, né? Eu volto com canela bem intenso Aí eu vou lá na água Agora, ó, vou lá na água, pesco a água E já venho tirando marcação Porque esse papel, ele é fino Apesar de ser um papel de aquarela Ele não é tão grosso Então ele seca a água muito rápida Então se eu não trabalhar rápido, fica marcado Tá? Mas se vocês estiverem trabalhando Papel de aquarela, geralmente papel de aquarela Ela aguenta segurar a água por mais tempo Aí não precisa sair nessa correria toda do tio Vini Entendeu? Mas do contrário Ó lá Vou jogar um pouquinho dessa cor aqui Ó que tudo Vai, amiga Ô, amiga Beijos Ó lá, gente Agora vou jogar um pouquinho aqui Ó, vou jogar um pouquinho mais aqui Tá vendo? Agora detalhezinho Que é o que eu falei pra vocês Que é o que faz a diferença, né, gente Na pintura Ó E aí tô usando aquela mesma tabelinha até agora Tá, ó Mesma tabelinha do... Da... Do canela Quem? A Ivone Obrigado, Ivone Nemarche Quem? Neidinha Obrigado, Neidinha Agora a gente vai parar mesmo, né, vida? Já deu o horário Mas olha lá, gente Ai, minha menininha tá ganhando vida Ei, coisa boa Eu amo aquarelar Eu já tô fazendo assim Tentando simplificar um pouco, né, meninas As coisas Mas olha lá Como é que fica Tirar um pouquinho do zoom Do zoom Tirar um pouquinho do zoom Olha lá, gente Bugou, vida Bugou Pronto Então vendo só? Então assim, ó Fundo foi tinta Que eu fiz com vocês Sexta-feira passada As flores foi tinta Que eu também fiz com vocês Sexta-feira passada Essa flor amarela foi no lápis Que uma escrita pediu Na hora da live E eu fiz Essa daqui eu fiz na tinta Misturada com lápis Se eu não me engano Eu fiz toda no lápis Eu nem lembro mais, gente O verde eu fiz na tinta Aí não fiz com vocês não Porque verde é verde, né, gente? Fiz só um pedacinho do talinho Acho com vocês na live E hoje fizemos a roupinha E fizemos o corpinho dela Ficou fofinha, né? Agora eu acho que vou terminar o cabelo O cabelo não vou fazer muita coisa, tá, gente? Eu vou só aguar um marrom nesse cabelo Tá bom demais Talvez defina um pouco de luz Tira um pouco ali Mas a ideia basicamente é essa Tá? Eu acho que eu vou colocar um pouquinho, ó Desse marrom claro ainda Aqui, ó Pra fazer uma sombra Tá bom? Gosto de uma sombrinha mais intensa Intensa Certo? E basicamente vai ser isso Curtiram, gente? Eu queria bem, vida Peraí Tem que tirar esse Porque senão vai dar ruim Pera lá Eu queria fazer o quê? Eu queria levantar um pouquinho Agora que já secou Que aí dá pra ver melhor Ó lá Exato Ó Que fofinha Deixa eu arrumar um pouco Nem a câmera enxerga o diretor Mas, ó lá Você colocou milhões de vezes Obrigado, gente Boa noite Teis Guedes Lindíssimo O cenário colocou Gente, me siga lá no Instagram Tá aparecendo lá em cima No topo do vídeo, ó Arroba Vinícius Ô Marques Certo Não tem esse lápis Procura lá Na Geraldine Tá com preço bem legal, ó Tá aí o endereço Peregrina Papelaria Tá bom Tá bem, bem legal O preço Se ainda não tiverem um lápis Procura lá Que tem um de 60 E um de 48 cores Enfim Quero deixar aqui Minha gratidão Obrigado do Suzane Toso Sainara Thais Guedes Lilian Neidinha Só gente linda Não esqueçam do joinha Pelo amor de Deus Ajuda demais o canal Se inscreve Deixa ativado o sininho Enfim Tá? Ajuda demais Quero muito agradecer vocês Eu tô apaixonado Pela minha menininha Falta ainda um monte de detalhe Mas a gente vai fazendo com calma Depois eu vou apontar O lápis preto Quero definir a linha do olho Quero definir mais os traços do rosto Mas vamos com calma Amanhã tem Corujão Às 23h30 Bem lembrado Cabenício Cristiane Heinz Curtiu demais Muito lindo Tcherto Adoro Qual o nome dela? Vini Ou Nessa O nome da Geraldine Tá com o nome da papelaria Arroba Peregrina Papelaria Tá? Do jeitinho que tá escrito no site Só que com o arroba Arroba Peregrina Papelaria Tá? Se é essa a pergunta Respondido A Cadê? Amanhã tem Corujão Obrigada Parabéns Minha amiga Cada dia você me surpreende Obrigado eu Carla Você tá maravilhosa também Esse trabalho tá incrível Lindo Vini Obrigado Mami Ivone Linda noite pra todos Linda noite Linda aquarela Boa noite a todos Obrigado Fábio Boa noite a pessoas Fiquem com Deus Obrigado Neidinha Você também Que Deus te cuide Rosa Polópidas Magnífico Obrigado Rosa O verdadeiro cristal Obrigado William Boa noite Melhor do mundo Ai Lilian Sra linda Obrigado Eu amo esses coraçãozinhos Olha os coraçãozinhos Olha os coraçãozinhos Fábio coloca um monte de cor Adoro Gente Muito obrigado Muita gratidão ter vocês aqui Fiquem com Deus Se cuidem É E é isso Tá bom? Hoje tem live da Graça Lima né? Mas é isso aí Então tá bom Super beijo Se cuidem E Até quando? Até amanhã Às 23h30 Certo? Tio Vini vai ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus Se cuidem E Falou Fui Muita gratidão ter vocês aqui comigo Amo Não esqueçam do joinha Deixa eu ver ele tá de olho hein Fui Amo vocês Beijo aí de Tchau 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 Obrigado.